Eu tô lendo Crime e Castigo, de Dostoevsky, dentro do clube de leitura do meu professor Rodrigo Gugel, meu professor de escrita e também de literatura, e apareceu aqui um personagem chamado Zosimov. Ele é médico, um jovem médico, e a atuação dele aqui é especialmente útil pra que a gente possa entender como que se observa a mente humana em um dos personagens, que é o Raskovnikov. Então, eu busco explorar isso aqui no episódio de hoje. Bora acompanhar? Vou até colocar o livro aqui, espero que não caia, e vamos lá aos meus comentários. Só lembrando que esse episódio aqui tem o apoio do grupo MedCoff. É uma referência em aprovações da residência médica, provas de títulos. Todos os cursos preparatórios do MedCoff são fundamentados em metodologias ativas de conhecimento, como questões, flashcards, provas comentadas e simulados. Além disso, também apresentam aulas e resumos focados no que realmente importa, elaborados por especialistas das maiores instituições do país. Ficou interessado? Ouvintes do MedCast tem R$50,00 de desconto através do cupom MedCast. O desconto é aplicável em cursos preparatórios para residência médica e prova de título. Basta usar esse cupom, que está na área de descrição, clicar no link e acessar o site pra verificar como o grupo MedCoff pode te ajudar. Esse conteúdo é especialmente interessante pra aqueles que apreciam a interseção entre medicina e literatura e querem compreender como a prática médica é retratada em uma obra-prima literária como a de Dostoevsky. Se você já leu O Crime e Castigo, vai poder encontrar aqui uma análise mais profunda da atuação médica de Zosimov e da condição de Raskovnikov. Se você não leu, pode acompanhar essa análise, mas sabendo que eu vou revelar alguns detalhes sobre a trama, tá bom? Meu nome é Daniel Coriolando, eu sou médico e escritor, e te convido a acompanhar esse comentário crítico que busca unir medicina e a arte literária. Você já se perguntou até onde vai o conhecimento médico pra entender os abismos da mente humana? E como seria o impacto de um jovem médico recém-formado, muito confiante de suas habilidades, diante de um paciente que carrega não apenas uma doença no seu corpo, mas uma alma atormentada? Em Crime e Castigo, de Dostoevsky, ele nos apresenta a complexidade de um personagem em crise, Raskovnikov, e a atuação médica do Zosimov, que tenta interpretar a sua doença com o que sabe e com as ferramentas limitadas da medicina em sua época. Mas será que ele consegue realmente compreender a condição do seu paciente? Meu objetivo aqui é mergulhar nos dilemas do diagnóstico, na capacidade de análise do jovem médico Zosimov, e na limitação prática da medicina de São Petersburgo, Rússia, entre 1865 e 1866, período em que o romance foi publicado e em que se passa a história. Bora comigo aqui. Crime e Castigo é um dos maiores clássicos da literatura mundial, e sua importância vai além do enredo. Dostoevsky explora profundamente o psicológico dos seus personagens, em especial nesse livro, Raskovnikov, um jovem que comete um crime e que entra numa espiral de culpa e sofrimento. Vamos explorar então aqui o papel de Zosimov, que ao avaliar Raskovnikov, lida com algumas limitações. Até aqui você só precisa saber disso. Raskovnikov é um jovem ex-estudante que comete um crime, e devido ao sofrimento mental que sucede a esse crime, o médico Zosimov aparece para dar alguma contribuição para sua recuperação de saúde. Publicado em 1866, Crime e Castigo é uma obra que marca a literatura russa e mundial por sua profundidade psicológica e pela forma inovadora como Dostoevsky explora a mente humana. A história acompanha Rodion Raskovnikov, um jovem empobrecido que comete um assassinato, com a justificativa de sua teoria moral, influenciada por uma visão moral que se aproxima ao niilismo, que ele próprio cria. Ele acredita que existem algumas pessoas ditas extraordinárias, que essas pessoas têm o direito de transgredir as leis comuns em prol do que ele chama de bem maior. Após o crime, no entanto, ele é consumido por uma culpa avassaladora e entra em um estado de angústia e confusão mental. Dostoevsky utiliza essa crise de consciência que até parece um pouco antes do crime, mas que fica bem marcante no pós-evento. Ele utiliza isso para discutir as questões profundas sobre moralidade, redenção e conflito entre razão e emoção. A presença de Zosimov, o jovem médico que começa a avaliar Raskovnikov a pedido de um amigo chamado Razumik, traz à tona um aspecto interessante da obra. A maneira como a medicina da época tenta, ainda que com ferramentas limitadas, compreender a mente e a condição do paciente. A atuação de Zosimov revela tanto as práticas e limitações da medicina do século XIX, quanto a própria complexidade de interpretar a condição que atinge Raskovnikov. Ainda mais sendo o médico Zosimov bem jovem, recém-formado, que parece. Para entender o contexto, imagine-se na São Petersburgo, Rússia, de 1865. Como eram as condições sociais e as condições médicas da época? São Petersburgo era uma cidade fria, e ainda é, com invernos rigorosos que agravam ainda mais as condições de saúde da população, principalmente entre os pobres, onde, na ocasião, doenças infecciosas como tuberculose, cólera, febre e tifoide se espalhavam com facilidade. Para você ter uma noção, a menor temperatura já registrada por lá foi menos 36 graus Celsius, em 1883. A temperatura média anual da cidade é de 5,8 graus Celsius e a máxima, no ano, 23 graus Celsius. Em um cenário como esse, os recursos médicos eram escassos, limitados às práticas clínicas e à observação, sem exames laboratoriais ou de imagem. E a psiquiatria era um campo ainda mais nascente e não plenamente aceito, entre os profissionais. Mas não podemos dizer que, neste momento, a medicina era atrasada, posto que era o que havia exatamente no estágio da medicina científica da época, que estava se transformando como figuras como Pinel e, mais tarde, Korsakov, na Rússia. Isso posiciona Zossimov, o médico do romance, dentro do avanço científico de sua fase inicial, do ponto de vista da saúde mental. A prática médica dessa época estava centrada na observação e na análise de sintomas físicos de condições como delírio, febre nervosa, frequentemente associada a estados mentais alterados, e isso tudo era bem difícil diagnosticar e compreender. A psiquiatria, ou o que havia dela, era rudimentar e muitas doenças mentais eram classificadas como colapsos nervosos ou sintomas vagos de exaustão mental. No meio desse cenário, Zossimov tenta diagnosticar e tratar Raskovnikov. Segundo um artigo que eu utilizei como fonte, a psiquiatria na Rússia começou a se desenvolver por volta dos meados do século XIX, com destaque para o Sergei Korsakov a partir de 1880. Korsakov, inclusive, foi o primeiro professor de psiquiatria da Rússia. Ele fundou a Escola de Psiquiatria de Moscou e contribuiu significativamente para os avanços da psiquiatria rússia e introduziu conceitos importantes como a síndrome de Korsakov, relacionada a distúrbios da memória. Eu, inclusive, estudei a doença lá na faculdade de medicina, quando eu fiz. A síndrome de Korsakov tem a ver com a deficiência crônica da tiamina, que é a vitamina B1, bem comum entre alcoólatras, mas também pode surgir em situações de má nutrição. Mas, voltando para o romance Crime e Castigo, vamos nos aprofundar na atuação de Zossimov como médico e nas limitações práticas da medicina da época. Zossimov é retratado por Dostoyevsky como um médico jovem, recém-formado, autoconfiante e, em alguns momentos, até vaidoso. Ele é amigo de Razumink, que leva para cuidar do seu amigo Raskovnikov quando o vê em um estágio de delírio e febre após o crime. Sendo que ninguém sabia que Raskovnikov havia cometido o crime. Todos apenas achavam que Raskovnikov estava doente, mas, até então, sem uma causa aparente. A autoconfiança de Zossimov é evidente nas suas falas, na maneira como ele conduz o caso, mas essa confiança não corresponde a uma compreensão profunda da condição de saúde do paciente Raskovnikov. Em suas primeiras observações, Zossimov nota que o paciente apresenta febre, delírio e um comportamento isolado, com oscilações e momentos de letargia e inquietação. Sendo assim, ele diagnostica a condição de Raskovnikov como uma febre nervosa, um termo bem vago que reflete a falta de ferramentas para compreender as nuances psicológicas e psiquiátricas do paciente. A febre nervosa era uma categoria ampla e mal definida usada para descrever colapsos físicos, colapsos mentais em situações de exaustão e estresse. Zossimov acreditava que o estado de Raskovnikov era o resultado de uma mistura de exaustão física com o colapso mental causado pela pobreza e pelo estresse na vida acadêmica. Uma interpretação limitada mais típica da época. Sua avaliação se concentra nos sintomas físicos visíveis e em uma análise rápida da situação de vida do paciente, sem levar em conta aspectos psicológicos ou os conflitos internos que consomem Raskovnikov. Mas, e então, qual era a doença real de Raskovnikov? Aqui podemos nos aproveitar da perspectiva do narrador onisciente do romance. Para o leitor, Dostoiévski oferece uma compreensão bem mais profunda do que realmente aflige o Raskovnikov, pois nós temos acesso a um narrador onisciente que revela pensamentos e emoções do protagonista. A verdadeira doença de Raskovnikov não é uma febre ou uma condição nervosa comum, mas um intenso conflito moral, um conflito psicológico que surge após o assassinato que ele comete. Raskovnikov acreditava que poderia justificar o assassinato com base na sua teoria moral de pessoas extraordinárias e ele queria provar que estava acima das leis comuns. No entanto, após o crime, ele é consumido pela culpa que se manifesta na forma de delírio e paranoia. Ele é atormentado pela imagem das vítimas, teme constantemente ser descoberto, o que o leva a uma alienação cada vez maior e a um estado de autodestruição. A febre e o delírio de Raskovnikov são, na verdade, manifestações físicas de uma crise de consciência e de sua luta interna, elementos que Zossimov, limitado por seu conhecimento pela prática médica da época, é incapaz de compreender. O médico Zossimov, enquanto personagem, carrega em si um retrato médico da época, um jovem profissional, autoconfiança, comprometido com a prática clínica, mas ainda limitado por uma visão mecanicista e reducionista da saúde e da doença. Esse jovem médico é um exemplo do avanço da medicina científica no século XIX, mas a sua atuação revela como a falta de conhecimento sobre a psiquiatria e psicologia afeta a sua habilidade de diagnosticar e tratar condições complexas, como a de Raskovnikov. Zossimov, o médico, observa sintomas físicos como febre, delírio, cansaço extremo, que são, de fato, sinais da doença, mas ele não percebe que esses sintomas são manifestações de um profundo conflito psicológico, uma condição que hoje seria interpretado como um evento pós-traumático, depressão ou uma ansiedade extrema. Na época de Dostoyevsky, a ciência médica ainda não compreendia a mente humana de uma forma abrangente e as ideias sobre os distúrbios psicológicos eram frequentemente confundidas como desordens físicas ou até ignoradas, colocadas como excentricidades dos personagens ou das personalidades. Mesmo assim, existe uma relação médico-paciente, embora limitada, e indiferente. A interação médico-paciente, ou seja, entre Zossimov e Raskovnikov, revela um aspecto importante da medicina do século XIX, a distância emocional entre o médico e o paciente. Zossimov vê seu paciente Raskovnikov com um certo ceticismo e curiosidade clínica apenas, sem demonstrar interesse profundo pelo que realmente o aflinge. Ele é pragmático e, em alguns momentos, superficial em suas análises. Reflete, então, uma abordagem bem apaixonada por destacar sua capacidade técnica do que propriamente ajudar o paciente. A relação médico-paciente entre eles é marcada pela impessoalidade. Zossimov tenta diagnosticar Raskovnikov com base nos seus conhecimentos limitados, mas sem compreender o aspecto psicológico e sua autoconfiança o torna indiferente aos sinais mais sutis de sofrimento do protagonista. Esse distanciamento impede Zossimov, o médico, de enxergar que Raskovnikov não está apenas doente, ele está em um estado de alienação devido ao peso próprio do seu ato, do seu crime. E como era a medicina, a psiquiatria do século XIX? No século XIX, a medicina passava por um processo de transformação, mas a saúde mental ainda era um campo pouco explorado, rodeado de estigmas. Doenças mentais eram vistas com desconfiança e a ideia de fatores psicológicos influenciando o estado físico era uma hipótese que apenas começava a ganhar força. Termos como febre nervosa, colapso mental eram bem utilizados para descrever as condições complexas e pouco compreendidas, muitas vezes atribuídas ao estresse ou a fatores externos sem uma análise psicológica detalhada. Nesse contexto, o diagnóstico de Zossimov reflete as práticas da época, em que médicos se concentravam nos sintomas físicos visíveis e desconsideravam o impacto dos fatores psicológicos, especialmente em casos como o de Raskovnikov, onde o conflito interno é a verdadeira causa do seu colapso. Sem ferramentas diagnósticas, como exames de imagem ou uma abordagem mais integrada, o diagnóstico de Zossimov, embora equivocado, representa uma tentativa limitada, mas válida, de tratar o que ele via como uma doença comum. Mas claro que, por se tratar de um personagem construído por Dostoevsky, ele tinha plena consciência disso. Ele construiu Zossimov e, ao descrevê-lo dessa forma, ele nos apresenta sua visão como um gênio da literatura que um abalo na mente humana pode resultar em um colapso generalizado e que uma abordagem profissional mais profunda deveria acontecer. A doença de Raskovnikov e a atuação médica de Zossimov em Crime e Castigo são elementos que Dostoevsky utiliza para explorar a natureza da culpa e da consciência humana. A limitação de Zossimov como médico reflete tanto a limitação da ciência médica da época quanto o excesso de autoconfiança típico de um jovem médico que leva Zossimov a cravar um diagnóstico impreciso sem buscar ir além. Dessa forma, Dostoevsky usa a atuação de Zossimov para ilustrar que algumas doenças, entre aspas, vão além do físico, residem em um conflito moral e existencial. A obra, ao retratar a atuação de Zossimov, nos faz questionar até que ponto a medicina pode, de fato, compreender a profundidade dos dilemas humanos. O livro nos deixa a reflexão de que, assim como Zossimov, todos temos as nossas limitações diante da complexidade humana, composta por corpo e alma, de um físico e de um metafísico. Espero que a análise que une medicina e literatura que eu fiz aqui hoje tenha oportunizado você a aprimorar o seu pensamento sobre a obra, sobre a vida como um todo, mesmo que você não tenha lido. Comente aqui o que você achou. Você pode fazer isso tanto no Spotify quanto no YouTube. Se está acompanhando pelo YouTube, deixe o like e realize sua inscrição no canal. Se acompanha no Spotify ou outras plataformas de podcast, siga o podcast, avalie, marcando 5 estrelas bem na capa do podcast. Esse gesto simples ajuda a levar esse e outros conteúdos para mais pessoas. Desde já, agradeço a sua colaboração. Aqui Daniel Coriolano, forte abraço e até próximos conteúdos por aqui. Inscreva-se Inscreva-se